Policiais civis da Delegacia de Homicídios e também da Divisão de Polícia do Oeste conseguiram localizar no final da tarde desta terça-feira um apenado que estava desaparecido há cerca de três dias. Foi identificado como José Roberto da Silva. Ele utilizava a tornozeleira eletrônica. Saiu na manhã do último domingo de sua residência e não foi encontrado mais até a tarde então desta terça-feira quando os familiares solicitaram a ajuda do sistema prisional aqui no estado do Rio Grande do Norte para facilitar a localização do mesmo. De acordo com as informações a pessoa de José Roberto foi encontrada em uma vala ali na estrada da Raiz. Ele estava bastante debilitado e além disso também com vários hematomas pelo corpo. Uma ambulância do SAMU com suporte avançado foi acionada para o local para prestar os primeiros atendimentos. O apenado foi conduzido até o Hospital Regional Tarsísio Maia onde foi entregue a equipe médica aqui na cidade de Mossoró. De acordo com as informações a equipe da Polícia Civil agora vai investigar quais as reais motivações porque eu mesmo estava ali e onde é que estava esse tempo todo no caso com uma acontecitora dinâmica para que ele estivesse ali naquela vala naquele instante. Ele foi resgatado e se apenado conduzido até o Hospital Regional Tarsísio Maia. Um alívio para familiares. Ele cumpria sua pena e cumpre através então do uso da tornozeleira eletrônica. Após os familiares solicitarem então ajuda do sistema prisional aqui do RN eles conseguiram verificar através do sistema de monitoramento a última localização desse apenado. Foi então que a Polícia Civil entrou em ação e conseguiu encontrar o mesmo naquela vala. É mais um caso inusitado aqui na cidade de Mossoró. O apenado conseguiu escapar com vida graças ao trabalho da Polícia Civil aqui do estado do Rio Grande do Norte que conseguiu efetuar a sua localização. Ele foi resgatado e vai continuar cumprindo a sua pena através aí do uso da tornozeleira eletrônica.